Olá pessoal, olha aqui mais uma vez, Sandra Arte com papel. Estou chegando aqui pessoal com um boneco, né, chamado Gru, meu malvado favorito. Então me pedi para me fazer o Gru, né, chamado Gru, me pedi para me fazê-lo do modo tubinhos de papel. Então vamos chegar aqui com ele, ó, com o chamado, né, Gru, né, do meu malvado favorito, né. Então está aqui, ó, do modo tubinhos de papel. Para você que não conhece esse modo, esse modo, né, para você que não conhece esse modo tubinhos de papel, é esse modo aqui, ó. Tá? E se você quer saber como fazer esse modo de boneco aqui, pessoal, né, dá uma passada na minha playlist para vocês que não conhecem ainda, né. Se você não conhece esse modo, dá uma passada na minha playlist e lá você verá vários tutoriais, tá, incluindo esse, né, vários tutoriais de alguns modos de boneco, né. Então esse aqui é o modo tubinhos de papel, me pedi para me fazer o Gru, né, meu malvado. Então tá aqui ele, ó, vou mostrar para vocês aqui o detalhe do Gru, tá, a roupa dele aqui é preta, né, esse brusão aqui, acho que deve ser um brusão, tá, ó, brusão. Aqui é o chale, né, o chale dele aqui é rodeado, ó, né, no pescoço dele. Coloquei, coloquei aqui até aqui, ó, aqui eu colei, tá, foi feito fora parte, esse detalhe aqui, só que eu colei, né, colei a cabeça também, tá, não sai. Ó, os braços dele, articulações, ó, articulação do Gru, ó. Aqui também, ó, nas pernas, articulado, tá, no joelho, ó, e aqui também, né, para ele ficar sentado. Deixa eu ver aqui, se eu consigo colocar o Gru sentado um pouco, né, porque a articulação daqui é um pouco complicada para o boneco. Tem que articular bem, se articular muito, fica aquele molengo, né, então, eu não procuro articular muito, aqui, ó, no joelho, ó, como vocês estão vendo, a articulação dele, no joelho, no cotovelo, tá, aqui, ó. Ó, show de bola, pessoal, o Gru, né, do modo tubinhos de papel, tá, vou explicar um pouco para vocês como é que eu fiz o... Esse blusão aqui, que é no próprio, é o corpo, né, o corpo dele incluído, o blusão todo, tá, aqui, ó, a calça dele, ó, ele foi todo pintado de preto, porque em uma das imagens dele, eu vi ele com essa roupa aqui, e com esse chale aqui, ó, inourado, né. Aqui é o zip, tá, ficou um pouco bem branco, né, visível, acho que é o zip do blusão dele, ó. Aqui, ó, o rosto dele, como eu fiz, tubinho também, tá, ó, aqui o nariz, o nariz dele, eu tinha desenhado o nariz dele aqui, o boneco, mas depois eu olhei, eu assisti, né, eu vi, lá, algum filme, não sei se isso aí é filme, ou é sério, ou é episódio, essas coisas assim, eu não sei, então, mas eu vi, uma parte que foi quando eu percebi que o nariz dele é compridinho, ó, aí eu fui, cortei, fiz o nariz e colei, tá, eu tinha só desenhado, mas como eu vi que o nariz dele é um pouco, para parecer melhor com ele, eu procurei fazer o nariz dele fora parte, ó. Pronto, agora vamos, vamos, vou dar só uma explicação como eu fiz o corpo dele, né, que é o corpo dele, primeiro vou falar como eu fiz o corpo dele, ó, peguei esse papel, que é o papel que sempre estou usando aqui, né, para fazer modo tubinho de papel, boneco, né, tubinho de papel, eu fiz assim, ó, pessoal, drobei assim, ó, dá o formato do corpo dele, né, aqui o corpo dele, se fosse para você que assiste, né, você pode ver que é assim, ó, o formato, não sei se é o formato do brusão, né, pode ser que o corpo dele não seja assim, mas o brusão deixou ele desse, desse jeito assim, aí eu quis fazer conforme eu vi na imagem, então eu drobei aqui o papel, ó, esse papel, né, e, ó, drobei aqui, ó, como vocês estão vendo, que já dá já o formato do corpo dele, ó, ó, fiz assim, ó, enrolei assim, meio que triangular, como vocês estão vendo, né, ó, cheguei aqui, coloquei a fita clepe aqui, depois eu cortei, escolhi o tamanho que eu quis, ó, vocês podem ver que fica grande, né, esse papel ele fica grande, mas a gente tem que cortar, aí cortei o tamanho que eu quis, né, que deu esse tamanho aqui, já tá caindo, ó, deu esse tamanho aqui, ó, aí no caso cortei aqui, assim, pronto, depois, para fazer as pernas dele, as pernas dele como é fininha, né, é mais fina, se brincar, é mais fino que isso aqui, né, ó, se brincar, na imagem, mostra a perna, a canela dele, é, grosso assim, um pouquinho, né, e vai afinando, ó, e o sapato dele é preto também, ó, pintei tudo preto, né, que eu vi na imagem que era tudo preto, e, ó, aí aqui, para fazer as pernas dele, pessoal, eu, eu fiz assim, ó, eu não fiz, eu não usei nem, nem esse aqui que eu uso, né, tipo molde, né, para fazer aqueles tubinhos, para fazer as pernas, eu fiz a olho, tá, peguei um pedaço de papel desse aqui, ó, que é desse aqui, né, comprido, cortei ao meio, peguei ele, e fiz assim, ó, tipo um funil, né, tipo funil, que eu chamo de funil, ó, peguei aqui, ó, droguei aqui, ó, enrolei, tá, para dar um fim, para dar tipo um funil, que as pernas dele é assim, né, afinando em braço, né, na canela, e as coxas um pouco grossinhas, um pouco, não tanto, pronto, ó, já deu o formato aqui, ó, aqui, ó, ó, aí eu cortei aqui, ó, ó, cortei aqui, tá, colei, né, primeiro, né, coloquei a fita eu não vou cortar isso aqui, porque isso aqui vai servir para outros tubinhos, né, só estou falando, pronto, aí eu cortei, ó, aí ficou um funil, aqui eu também cortei um pouco, ó, cortei aqui embaixo, ó, depois eu fiz o que? aqui, eu dividi, né, a parte da coxa, tá, depois de cortar do tamanho que eu quis aqui, cortei no meio para ficar aqui, essa articulação aqui no joelho, ó, ó, como vocês estão vendo, ó, para ficar a parte da canela e a parte da coxa, né, que é essa parte aqui, então eu cortei no meio aqui assim, e pronto, depois eu fiz as colagens, né, com as paletinhas, aqui eu chamo paleta, é fita, né, fita de papel, e colei isso aí, colando as pernas dele, né, essas partes aqui, ó, como no tutorial tem explicando com mais detalhes, tá, tutorial passo a passo na minha playlist tem, aqui eu só estou dando só uma explicação, né, para vocês saberem como é que eu fiz o gru, né, aqui os braços, os braços, ó, para fazer o braço dele, como aqui é um pouco mais grosso, aqui é mais fino, eu fiz assim, ó, eu usei isso aqui, tá, para fazer um tubinho, ó, para fazer um tubinho, que é o tubinho que eu faço é assim, alguns tubinhos, tá, os que não são a olho, são assim, que eu uso para fazer a maioria dos bonecos, dependendo da grossura do boneco, né, aí, pronto, esse aqui, ó, eu enrolei, cortei aqui, fechei, né, com fita clepe, pronto, ficou um tubinho desse, aí eu fiz essa parte aqui do braço dele, ó, com esse aqui, com essa grossura aqui, tá, aqui, aqui, eu usei a caneta, para fazer um tubinho mais fino, ó, usei uma caneta, enrolei, ó, enrolei até o limite que eu quis, tá, cortei para não ficar tão grosso, tá, não ficar tão grosso, né, o papel, né, o tubinho, pronto, cortei, cortei, cortei ele, o tamanho que eu quis, ó, coloquei dos dois lados, essas duas, essas duas partes aqui, foi, foi, esse tubinho, usei, isso aqui, para fazer o tubinho, né, para fazer essa parte de cima, e usei a caneta para fazer um tubinho mais fino, que é essa parte de baixo, ó, ó, onde fica a divisa do, daqui, como é que chama aqui, né, do músculo, e aqui, que é os braços, né, é braço, antebraço, para ficar no meio do cotovelo, aqui, articulações, ó, foi fácil, né, pessoal, no caso, foi assim que eu fiz esse, glue, glue, né, meu malvado favorito, e a cabeça foi um tubo, só ia fazer um tubo, né, tipo assim, aqui, ó, vou enrolar isso aqui, só para explicar um pouco para vocês, a cabeça dele, aqui, ó, enrolei, e cortei, né, mas eu não vou cortar, porque senão vai estragar o papel, e esse papel vai servir para mim fazer outros tubinhos, tá, para outros bonecos, aqui, ó, aí cortei aqui, ó, escolhi o tamanho da cabeça, que a cabeça dele, como vocês estão vendo aqui, ó, ó, a altura é, né, porque é meio arredonda, é redonda, né, a cabeça dele, ó, como ficou, depois de eu fazer assim, ó, depois de cortar o tamanho, aqui, faz de conta que está aqui, né, daqui para baixo, aí eu cortei arredondando, para ficar a cabeça meio aqui, redonda, ó, cortei aqui também, né, depois de cortar daqui, fui arredondando o tubinho, né, fui arredondando aqui, ó, cortei aqui, assim, e cortei aqui assim também, ó, vai ficar parecido mesmo com a, com o rosto dele, né, com a cabeça dele, na imagem, aqui, ó, depois eu cortei um pedacinho de papel, fiz o formato de uma orelhinha, colei aqui, ó, ó, a orelha dele, e o nariz, como eu, eu tenho explicado, né, o nariz dele, foi fora a parte também, eu fiz um, drobei um pedacinho de papel, fiz um formato de um nariz, e colei aqui, ó, pronto. Depois eu fiz os olhos, né, antes de fazer a pintura, eu fiz os olhos, antes de fazer a colagem, aqui, ó, esse custo chegou, ficou grande, ficou até aqui, mas não tem problema. Então, tá aqui, foi assim que eu fiz o gru, meu malvado favorito. Então, tá aqui, você que me pediu, tá, tá aqui, ó. E me perguntaram, pessoal, me perguntaram se como, quantas folhas, né, quantos papéis eu gasto para fazer esse modo de boneco de tubinho. Ó, vou falar para vocês, varia, dependendo do personagem, dependendo do tamanho do personagem, do seu boneco, que você quer fazer, é, varia de tamanho, né, porque vai depender do boneco, né, se você for querer um boneco mais gordo, no caso aqui, esse daqui, ó, pelo que eu vi, gastei uma folha de sulfite, que é uma folha dessa aqui, ó, para fazer o corpo dele, tá. Mesmo eu tirando o pedaço, né, o que sobra, eu faço outros detalhes, né, como tipo a mão, né, aqui, ó, para fazer o corpo, eu gastei uma, que foi aqui, foi essa, uma, para fazer o corpo dele. Aqui, as pernas, como vocês viram, ó, para fazer as duas partes da, da coxa, né, não, das pernas, né, das pernas, vamos usar perna completa. Pronto, eu usei mais uma folha, que foi duas cortadas aqui, ó, que é uma folha, que dá uma folha dessa aqui, né, quer dizer que foi duas folhas, ó, já vai em duas folhas, ó, um corpo, as duas pernas, tá, e mais outro desse aqui, ó, mais dois desse aqui, mais dois desse, para fazer, para fazer os braços, tá. Esse aqui, eu fiz as duas partes da, do músculo, ó, que eu usei esse, esse tubinho aqui, né, eu usei esse tubinho de pau, né, de pau, que é um, era um tubinho de caneta, que eu tinha aqui, umas canetas antigas, sei lá, se é antiga, né, era um tubinho de caneta isso aqui. Pronto, eu usei um desse aqui, ó, para fazer as duas partes do músculo, daqui, tá, e usei mais um para fazer as partes daqui, ó, braço e antebraço, do antebraço, né. Então, quer dizer que, uma folha para o corpo, é, duas folhas dessa aqui, para as duas pernas, aqui, ó, as duas pernas, o corpo, tá, e mais, mais uma, no caso foi três, pronto, vamos dizer que foi três folhas dessa aqui, colada e drobada, que é folha de sulfite, tá, então, no caso, eu gastei três folhas. Fiquei aqui, três e meia, mais ou menos, porque tem a cabeça também, né, que eu já estava esquecendo, tem a cabeça, que é um, um papel desse aqui, cortando, aí foi uma fita, vou cortar para vocês verem, pronto. Para fazer a cabeça, eu tive que cortar assim, ó, vou cortar esse, porque pode servir para outros, cabeça de outros bonecos, né, pronto, para fazer a cabeça, ó, usei um, de mais uma folha, eu usei isso aqui, cortei para poder fazer a cabeça, né, do grupo, e pronto, eu acho que, mais ou menos, foi umas três folhas e meia, mais ou menos, tá, três folhas e meia, três folhas de sulfite, drobada, como eu mostrei para vocês, só que agora eu já cortei, né, mas eu acho que dá para vocês entenderem, né, pessoal, pronto. Vai variar de cada boneco, pessoal, não posso dizer que eu gasto quatro, para todos os bonecos que eu faço, gasto quatro folhas, gasto cinco folhas, né, que é folha de papel desses papéis, né, desse formato que eu faço, cola, ela, não posso dizer que gasto duas, três, quatro, porque vai variar do boneco que a pessoa vai fazer, tá, pessoal? Aí a gente vê, porque às vezes tem boneco que tem acessórios, tem vários, tem acessórios, tem muitos detalhes, fora a parte que a gente faz, aí como é que a gente vai falar, né? Vai depender do boneco, se o boneco às vezes tem poucos detalhes, como esse aqui, não tem muito detalhe, ó, gastei uma folha, uma, duas, três, umas três e meia, mais ou menos umas três e meia, que eu gastei para fazer esse boneco, né, incluindo esse, esse chale aqui dele, ó, Pronto, no máximo três folhas e meia eu gastei para fazer esse aqui, agora outros bonecos, aí quando a pessoa vai fazer, a gente tem que ver quantas folhas está gastando, né, quantas folhas está usando, né, para fazer o molde do boneco, fora o molde, os detalhes que o boneco tem, e é isso aí, é assim, pessoal. Então é isso aí, né, se gostou do vídeo, estou falando muito, né, pessoal, mas para que você entenda, né, como é que eu faço os bonecos, o que gasto, quantas folhas gasto, é, que não tem, não tem numeração de quantas, né, então é isso aí. Então eu espero que tenha gostado, você que me pediu, deixa o like, tá, estou de olho, né, você que me pediu, chega no vídeo, deixa um likezinho aí, e você que é novo no canal e não é inscrito, se inscreve, deixa o like, compartilhe geral, e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos que eu postar, vou colocar aqui, que é melhor, tá, eu sei porquê, mas eu vou colocar ele aqui, e não esqueça de ativar o sininho para você ver todos os vídeos, deixa eu adiantar aqui, que eu postar. Então, é isso aí, fiquem com Deus a todos, e até o próximo vídeo, se Deus permitir, fui, falou!